Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é o que essa pessoa sente, o que ela vai fazer? Relacionado a você, claro, né? O que essa pessoa sente, o que ela vai fazer? Bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente! Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, ok pessoal? É, aqui ó, é rápido e ligeiro, o canal Enigma do Oriente. Gratidão por se inscrever no canal, gratidão por vocês que estão dando like, gratidão por vocês que fazem parte da nossa família Enigma do Oriente. Eu leio todos os comentários pessoal, então por isso, diga o país, o estado, a cidade que você está falando, diga se você gosta do canal, sim ou não, tá? Bom, quero saber também quem é que quer que tenha live no canal Enigma do Oriente, tá? E coloca a hora também que você deseja que tenha live. À noite, à tarde, pela manhã... Preciso saber de vocês aí, muitos pedidos para ter a live, né? Então por isso que eu estou perguntando a vocês, tá bom? Canal Enigma do Oriente, quero agradecer a Vanessa, a Camila e a Rosângela. Ambas, todas elas são lá do Maranhão e participam todos os dias, tá? Muito legal, a todos os clientes que alcançaram os objetivos nos trabalhos, né? Gratidão também, muito bom fazer parte da família de vocês, porque vira uma família, né pessoal? Tem gente aqui que manda presente, tem gente aqui que agradeça a todo mundo, é muito bom saber que vocês estão conseguindo os objetivos de vocês. Eu fico muito feliz em poder ajudar, tá bom? Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce, tá? Bom, opção 1, o baralhinho azul, opção 2, o baralhinho branco, opção 3, o baralhinho roxo, pessoal. Mentaliza aí, dê pausa no vídeo para você escolher com mais... Para você fazer a sua meditação, escolher, tem gente que gosta de meditar antes de escolher, né? Mentaliza a sua situação e vamos descobrir o que essa pessoa sente e o que ela vai fazer em relação a você. Vou afastar a opção 3, vou afastar a opção 2, vamos na opção número 1, o baralhinho azul, gente. O que essa pessoa sente e o que ela vai fazer em relação a você? Canal Enigma do Oriente. O universo tá falando pra você o quê? Solte os problemas, dê controle, permita que você, que esta situação se desenrole naturalmente. O que que fala aqui? Deixa que o universo cuida disso pra você, solta, gente. Solta que vai dar certo, entendeu? Bom, vamos entender o que essa pessoa sente e o que ela vai fazer em relação a você. O universo pediu pra você soltar, entendeu? Solta que se resolve naturalmente. É, gente, olha, o universo fala tudo pra gente, né? Vamos entender aqui o porquê disso. O que essa pessoa sente e o que ela vai fazer. Canal Enigma do Oriente. Pra você que escolheu a opção número 1, o que essa pessoa sente em relação a você? Sente muito desejo, sente muita paixão, sente que tá na hora de vir nos seus caminhos, sente que você está no caminho dela, o caminho de vocês estão abertos, sente muito amor. É uma pessoa que, pra você, essa pessoa quer ter um recomeço com você, quer celebrar com você. A pessoa sente que é a hora de uma reconciliação, de um novo começo pra quem tá separado. Essa pessoa sente que tá na hora de tirar todas as dificuldades da mente de vocês, todo o desequilíbrio, todas as dúvidas. E o que ela vai fazer? Ela vai ter vitórias com você. É uma pessoa que vai ter, sim, a certeza do que ela quer. É uma pessoa que sabe que tem que confiar em você, tem que te proteger. É uma pessoa ciumenta, é uma pessoa que ela vai se movimentar pra trazer uma grande mudança na sua vida. Por quê? Ela quer trazer novidade porque existe amor. E movida por esse amor, ela vai querer te encontrar, vai querer te ver, para poder harmonizar as coisas entre vocês. Uma harmonia vai ter. E ela vai fazer uma surpresa pra você, ela vai te dar um presente que você nem imagina. Eu vejo aqui uma reconciliação pra maioria das pessoas. Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa está gostando de você, só que ela tá resolvendo questões na vida dela, entendeu? Mas ela vai se movimentar até você porque já tem amor, já tem um sentimento enraizado. Mas pra maioria das pessoas é uma reconciliação, aonde essa pessoa realmente vai voltar pra sua vida, já tem amor, o sentimento dela é um sentimento de amor, e o que ela deseja fazer é realmente ir até você pra acertar as coisas. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos trabalhos, feitiços, tá pessoal? Especialidade na área do amor. Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio, pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, ok? Opção 2, gente, que essa pessoa sente o que ela vai fazer em relação a você. Condependência. Os vícios estão afetando a sua vida amorosa. Ou seja, gente, os vícios estão estragando a sua vida amorosa. Vamos ver os vícios que vocês têm em relação a sua vida amorosa? Você controlando esses vícios aí, com certeza tu vai ter, vai ser beneficiada aí, ou beneficiada. Vamos ver o que tá acontecendo. O que essa pessoa sente e o que ela vai fazer em relação a você. Vamos lá, gente. Canal Enigma do Oriente. Qual o sentimento dessa pessoa? O sentimento dessa pessoa é trazer harmonia, trazer felicidade, trazer bem-estar a essa relação. Muitos aqui, houve um corte, houve uma separação. Essa pessoa entende que é o momento de trazer uma grande virada, é o momento de colher as coisas boas com você novamente. Essa pessoa te vigia porque tem sentimentos, tem amor, quer trazer uma harmonia, quer mudar essa situação. O que ela vai fazer? Ela vai agir pra ter um novo ciclo com você, uma nova oportunidade, pessoal. Veja essa pessoa mais leve, mais feliz, com mais alegria. E com isso, vocês realmente unificando um ao outro. Veja essa pessoa com muito amor, muito apaixonada, com muito desejo, gente. E aqui sim, tem que tirar o vício do caminho de vocês. O que pode ser o vício? Vício de sentir ciúme, vício de provocar ciúme, vício de ter que ser tudo do seu jeito. Quando você consegue controlar isso, entende que uma relação a dois tem que ser dividida as coisas, tem que ser de comum acordo, tudo acontece naturalmente. Essa pessoa tem muito desejo por você. Pra quem tá afastado, separado, essa pessoa pensa em você dia e noite, tem muito sentimento. Essa pessoa oculta o que sente por você, mas não vai conseguir ocultar por muito tempo. Quem tá separado, retorna. Quem está afastado, retorna. Quem nunca teve nada com essa pessoa vai ter uma oportunidade. Basta você parar com seus vícios, cortar a sua temosia, que você vai ter uma oportunidade com essa pessoa. Aqui, pra quem está separado, tá vindo uma energia a mais pra você confiar em você, que você é capaz de ter essa pessoa do seu lado. E pra quem já está junto, gente, essa pessoa te ama, te ama, te deseja, e ela vai sim voltar pros teus caminhos também. Vejo felicidade pra vocês, tá? Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos magias e feitiços e especialidade na área amorosa, tá, pessoal? Lembrando da promoção de Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta. Opção 3, gente. O que essa pessoa sente por você e o que ela vai fazer, né, pessoal? É, sentimentos. Vamos ver o que essa pessoa sente e o que ela vai fazer. Amor verdadeiro. Este romance de uma vida. Gente, tá dizendo aqui que é um romance pra sua vida toda, sequinho. Vamos ver. O que ela sente e o que ela vai fazer em relação a você. Essa pessoa aqui é uma pessoa que tem amor por você, tá, pessoal? É um amor pra vida toda, tá dizendo aqui. Vamos ver aqui. O que ela sente e o que ela vai fazer em relação a você. Pra quem escolheu a opção número 3 aqui, gente? O que essa pessoa sente por você? Bom, essa pessoa sente vontade de mudar todas as histórias de vocês sente vontade de realmente dar a volta por cima sente a vontade de se reaproximar de você. Eu vejo muita sorte pra esse sentimento dessa pessoa. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela volta pros teus caminhos porque tem amor. E ela volta pra tirar toda a barreira toda a dificuldade todo o sacrifício do caminho de vocês porque existe amor. E quando há amor, não adianta, pessoal. O que ela sente é isso. O que ela vai fazer? Vai reiniciar um novo ciclo. Vai fechar um ciclo ruim, um ciclo de barreira, um ciclo de obstáculos pra abrir um novo ciclo. Essa pessoa tem amor por você, tem desejo, vai ir até você. A energia dela tá muito boa pra uma reconciliação, tá? Aqui é pra quem já teve alguma coisa, tá, pessoal? Essa pessoa te ama muito, tem muito desejo, te ama, quer voltar pra sua vida, vai até você. Eu vejo encontros acontecendo, encontros com muito desejo carnal. Eu vejo você se completando com essa pessoa, ela se completando com você, tá? Parabéns pra quem escolheu a opção número 3. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Deixe o seu like, se inscreva no canal e gratidão, pessoal. E ative o seu like. 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 Obrigado.